Chargista e roteirista do Grupo Globo, o catarinense Zé da Silva lança a terceira edição do livro Histórias que a Bola Esqueceu, a incrível trajetória do esporte clube Metropol e de sua torcida Em evento realizado na quinta-feira, 16 de dezembro, no Hall da Assembleia de Santa Catarina o autor apresentou a mais nova versão de sua obra, que inclui prefácios escritos pelos jornalistas Juca Kfuri e Rui Castro Publicado originalmente em 1996, o livro conta a história do Metropol, um modesto clube de futebol de Criciúma que alcançou a ascensão meteórica na década de 60 No início, o time era atividade recreativa de operários de uma mina de carvão Até que quando os trabalhadores fizeram uma greve pedindo por melhores condições de trabalho o dono da mina decidiu investir no clube, para que a torcida pelo futebol desviasse a atenção da greve Foram trazidos jogadores de grandes times para jogar no Metropol e isso conseguiu realmente dar muito certo porque muito antes da expressão marketing esportivo existir, o Dietz Freitas, que foi o patrono e idealizador do Metropol conseguiu fazer um marketing esportivo que foi fazer os empregados pararem de ficar reclamando das condições de trabalho e se tornarem orgulhosos torcedores do Metropol Porque o time aparecia até nos jornais da Europa, a cidade aparecia e eles podiam se exibir contra os mineiros que eram torcedores de outros times, sabe? Então isso reverteu completamente por causa das conquistas do Metropol Da Silva destaca que esta nova edição é mais robusta, com maior acervo de fotos e de entrevistas o que permite ao leitor ter uma maior dimensão do peso que o Metropol tinha em Criciúma É outra coisa que o Dietz Freitas fez, de forma visionária até, que não se falava em futebol empresa, por exemplo e era um time ligado a uma empresa, então ele começou a tocar o time de forma como quem toca uma empresa com a organização de uma empresa, exigindo resultados e isso começou a irradiar nos outros times então os outros times começaram a se profissionalizar mais ainda para acompanhar o patamar que o Metropol estava Lá, na vila operária, não havia luz, não havia água encanada, mas era todo mundo feliz por causa do Metropol O padre falava do time na missa, o padre ganhava a faixa de campeão, o padre sentava no banco de reservas e o padre só não viajou para a Europa com o time na excursão porque o bispo não deixou